Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns livros que eu estou lendo e que eu desejaria muito que virassem sério de TV ou minissérie ou qualquer coisa do tipo. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você já se inscrever no canal, que é a coisa mais importante que você tem que fazer. Além, é claro, de curtir e compartilhar o vídeo com os amigos. Acesse as redes sociais e o site que estão em casa na descrição pra mais detalhes do mundo da TV e do cinema. Bom, vamos lá. Desde que saiu Bridgerton, em 25 de dezembro de 2020, eu não paro de ler romances de época. Então, por isso, eu resolvi falar sobre três séries, três sagas de três autoras diferentes que eu estou muito ansiosa e eu gostaria muito de ver em algum tipo de TV em breve, na TV em breve ou no cinema. No cinema é mais difícil. Mas na TV, por exemplo, em minissérie curtinhos, um telefilme de uma hora e pouquinho, eu já aceito. Vamos lá, começando com Julia Quinn, a própria autora de Bridgerton. Tem uma que é a prequela de Bridgertons, por exemplo, e que é passada no final de 1700. Tem até a participação dos Bridgertons, de alguns familiares de Bridgertons que aparecem ali, alguns até mesmo os pequenos Anthony, Benedict e Colin, que são fofinhos demais pro meu coração aguentar. E eu gostaria muito que The Rockabies, eu espero estar falando corretamente, porque eu não sei falar, é muito difícil esse nome, ganhem algum tipo de tratamento audiovisual, porque são perfeitos os livros. O meu favorito é o terceiro, Cavaleiro a Bordo. Depois vem do Edward, que é o marido de Faz Conta. Depois vem a noiva em fuga? Georgina? Georgina ou George? George. Ou Billy. Aí eu fico em dúvida, mas provavelmente fica os dois em terceiro. Então fica a noiva rebelde. E Dama fala dos padrões, fica aí em terceiro lugar. Mas enfim, seria muito legal ver isso, porque eu sou apaixonada por essa saga literária. Na verdade, eu tô apaixonada por Julia Quinn, eu li todos os livros que já foram lançados aqui no Brasil, eu não me arrependo, tô esperando ansiosamente pro lançamento do novo, da primeira saga dela que vai ser lançada finalmente no Brasil, eu estou ansiosa. Julia Quinn me patrocina. Ou Editor Arqueiro. Qualquer uma das duas, tá tudo certo. Enfim, vamos lá. Segunda que eu vou falar aqui é a Tessa Dare. Ela fez várias sagas, eu li Castles Ever After, e essa que eu vou falar agora, que é a Spindle Cove. A Spindle Cove é a minha favorita, principalmente porque são 5 livros mais 3 novelinhas. Novelas são livros pequenos de 150 páginas, mais ou menos. E eu sou apaixonada por essa, principalmente por Minerva Highwood. Mas enfim, e a Charlotte também. E tem o crossover com Castles Ever After. Então dá pra fazer os dois, na verdade, se forem espertos. Mas como geralmente não são espertos, muitas coisas, eu aceito fazer uma minissérie com eles, porque são divertidos, são bem escritos, e tem os personagens que a gente sabe que nunca seria possível no mundo real, mas a gente se apaixonar pelo mesmo assim. Minerva Highwood é a minha favorita e eu não me arrependo de nada. E terceiro é a Lisa K. Pass com os Hathways. Hathways eu estou apaixonada principalmente pelo Léo e pela... É, e pela Amélia também. Mas tem a Winfrey também. Mas o Léo é o meu favorito, ele com a Catherine. Mas enfim, os dois são perfeitos um pro outro. A Pop também, eu gosto bastante da Pop com o Harry. Eu gosto bastante da Pop com o Harry. Mas o Léo ainda continua o meu favorito. Enfim, depois desse desaneio, que são os Hathways. Eu não vou falar aqui de River Nels, porque River Nels eu ainda estou lendo. Inclusive o primeiro está aqui no meu quadrinho. Estou terminando de ler, então eu não consigo falar ainda o que eu acho, o que eu desejaria. Mas provavelmente eu queria também que virasse. Se virar romance de época, estou querendo que vire alguma coisa, entendeu? Se eu escreve romance de época, por favor, venda os seus direitos e faça. Se quiser vender para mim, eu vou com a Netflix e falo. Filhos, façam. Porque é muito bom. E a gente esquece um pouco das coisas, entendeu? E romance de época está bom para não pensar no mundo real. Mas enfim, é isso, entendeu? Esses três livros, essas três sagas de livros, são todas de cinco, quatro, cinco, oito, cinco livros. Então, dá para fazer cinco, os filmes aí, bonitinho, rapidinho, faz, vira uma coisa maravilhosa, entendeu? E faz as pessoas romance. Romance é bom. Romance faz bem para a alma. As pessoas ainda não estão entendendo isso, que romance faz bem para a alma. Então, assim, bora fazer, produtoras, bora pegar e fazer esses livros acontecerem na tela. O vídeo hoje fica por aqui. Eu espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e não ache louco que eu estou falando de romance de época todo mês. Mas enfim, o momento é meu, o canal é meu, vou falar mesmo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Também não esqueça de acessar as redes sociais e o site está linkado na descrição para mais informações sobre o mundo da TV e do cinema. Vai que eles virem, virem a corte do Spin das Rosas e virem série de TV em breve e eu possa confirmar isso dando pulinhos de felicidade. Não é mesmo? Até a próxima!